A Libertadores é a competição de clubes mais importante da América do Sul. É aquela em que os jogadores, treinadores, torcedores, diretoria dos clubes investem muito, porque é uma fonte de receita importante. É também uma competição que promove os jogadores, mas é também uma competição perigosa, porque às vezes quando se está mal, quando se joga mal, essa janela abre também para as coisas que não são boas. Todas essas competições que abrangem o continente têm sempre uma força muito grande e por isso também é uma fonte de rendimento importante e simultaneamente, como já acabei de dizer, de promoção dos jogadores. O Santos é acima de tudo um clube histórico, com uma história muito marcada, uma história que é impossível derrubar e uma história que é preciso continuar. Eu acho que o Santos tem uma mística muito especial, é um clube muito especial no Brasil, que faz isso. De alguma forma, em tudo que se faça, possa promover. É uma imagem, é uma marca que está muito alta no mundo do futebol, no clube internacional. Eu gostaria que o Santos fosse capaz, e acho que tem com capacidade para isso, de fazer uma boa Libertadores, porque já esteve afastado na última competição, e que acima de tudo fôssemos capazes, nesta época, de conquistar um título. Mas acima de tudo, internamente, também parece que o Santos começa a perfilar, para poder ser, no futuro, mais um titulado, com uma das competições que o futebol brasileiro oferece. Um dia qualquer virá a ganhar outra vez, para isso tem que se preparar com o ambiente, para essa tarefa. No futebol tudo é possível, e por isso o que nós queremos é fazer uma Libertadores digna, de acordo com aquilo que é a história do clube, e evidentemente passar à fase seguinte. Estou a fazer um convite a todos os torcedores do Santos, mas isso é uma coisa que está clara. mesmo sem o meu convite, eu sei que vocês vão apoiar o clube, vão apoiar a equipa, e acima de tudo, sempre que puderem, vão estar presente nos jogos, e até viajar para fora.